Música Boas pessoal, tudo bem? Sejam bem vindos ao canal Antes de mais, quem não for subscrito, subscreva ao canal Quem for subscrito, partilhe nas redes sociais com o que vocês quiserem Mas não se esqueçam do like, o like é muito importante para o canal E ajuda demais o canal, bora lá pessoal O mata-mata no depósito de petróleo E vamos ver como corre o mata-mata Bora lá então Primeira bomba larga Primeira Que é que é que é isso Ai, pôjo Ah, caralho, não tenho merda É caraças, porra meu Cá começa já Que doce É pá, sempre que estou a filmar, sempre que estou a gravar Acontece sempre este é porra, pá Olha lá para isto É pá Foda-se, caralho, meu Foda-se, caralho, meu Oh, meu amor Fostes tu Bora, tu também já fostes Bora Dois Três, bora Mais outros Caralho, já era o terceiro Não foi mal nada Vai agora Mais outro Epá, foi para a cabeça Porra, estava a ver que não Ai, já viste Bomba Bora, lá vai mais um bomba Ah, peraça Ah, caralho Estou em primeiro lugar Estou em primeiro lugar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Lava a bomba Bora Epá, falhei, meu Não falhei, o problema não é não falhar O problema é que eu parei de disparar Com o parei de disparar, pronto É, nem vi Olha para este gás O primeiro lugar, até já estou no primeiro lugar Já estou no primeiro lugar, baleão Bora, que já estás Ah, caraças Ah, caraças Ah, lá vai Lá vai bomba Bora, já fostes Ei, caraças Vê lá Pois é, pois é Pois é, pois é 3xgamer no ar, pessoal Lá vai bomba Ei, mais dois Para a cabeça Espetáculo Gadei, espetáculo Ah, caraças Que enganei-me Enganei-me, enganei-me Enganei-me, enganei-me Ah, vai bomba Ah, vai bomba E foi bomba Ai, sai daqui Bora, mais dois Bora, mais outro Ah, é seguido É seguido Ah, caraças Porra, já sabia Já sabia Fogo Ah, vai bomba Eu tentava descarregar a arma, baleão Eeeh, estava deitado Eu pensei que ele estava morto Afinal, estava deitado Ah, é, baleão Ah, bem Eeeeh, pá Eeeeh, lá Eeeeh, lá Eeeeh, lá Eeeeh, lá Eeeeh, lá Eeeeh, pá Porra, mata um Outro, mata-me daqui Eeeeh, pá Peraí, peraí Que eu já sei onde é que tu estás Valeu Toma lá que já fostes Bora, também já fostes Eeeeh, pá A bomba arrebentou longe de mim, meu Como é que é possível Lá vai bomba Vai para a cabeça Eeeeh, pá Eeeeh, pá Porra, meu Como é que deixou ele passar ali, pá Eu detesto esta merda meu! Porra, está a ver que não! Ei caraças pá! Porra! Que merda meu! Ah, falhei caralho! Carrega! Carrega! É caraças! Enganei-me meu! Não estava a esperar que ele aparecesse assim tão depressa pá! Lá vai bomba! É caraças! Eu pensava que aquele gajo era da equipa dos outros meu! Porra! Carrega! 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 Bora! Mais outro! Carrega! Carrega! Me ajuda! Aprecio! Carrega! Esses gajos estão-me a ganhar! Esses gajos estão-me a ganhar! Estão-me a ganhar mas não ganha! Carrega-te-os! Carrega! 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 Eeeh! É a quantidade deles! Olha lá! Oh! Estás-me a ganhar por causa disso! Só alguns não sei quantos saem atrás a defender É caralho sai daqui pá Bora Peraça abraça Ah caraças porra Pois é pois é Ah faltava mais balas pá Porra pá Pois é pessoal 3x game no ar lá vai bomba Eiii matou-me pá Porra Peraça caralho vocês lhe moram tanto a nascer meu Pessoal Ai solta 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 Ah ganhamos 3x gamer no ar pessoal Antes de mais não se esqueçam de partilhar nas redes sociais 3xGamer até amanhã pessoal acabou-se e fui antes de mais não se esqueçam façam um gosto no canal é importante para o canal 3xGamer no ar então fui